Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 It's a set of Brasil It's a set of Boa noite Dentro da comunidade Dentro da comunidade Você quer ser só agressivo Não deixe a sua burda ardendo Bota-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-ta-pa-pa-pa-pa-pa Caralho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Enquanto parede eu vou cagar contigo, oi? Enquanto parede eu vou cagar contigo, oi? Enquanto parede eu vou cagar contigo, oi? Enquanto parede eu vou cagarf lens Enquanto parede Enquanto parede eu vou cagar Enquanto parede eu vou cagar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só Olha só Olha só Preste atenção É só catucadão Mas é eu que vou escolher A melhor posição É só tu ficar de quatro Pra tu ver o que é bato Faca taca 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 Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar, vou fazer o Odoel Obrantanatrita novinha pega a vida Obrantanatrita novinha pega a vida Obrantanatrita novinha pega a vida A sua posição agora é contigo Aquele evento escura vem acabar comigo Aquele evento escura vem acabar comigo Aquele evento escura vem acabar comigo A partir de agora Sequência Pau no tiro Aquele evento escura vem com a vida Aquele evento escura vem com a vida Aquele evento escura vemенного escura vem final Obrantanatrita novinha pega a vida Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. CIDADE NO BRASIL 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 Ventomatoma, Ventomatoma, Ventomatoma. Vai, vai. Ventomatoma, 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 Ventomatoma. Vai, vai. 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 Ventomatoma, Ventomatoma. Vai, vai. Ventomatoma, Ventomatoma. Vai, vai. Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri